Nesse vídeo eu vou mostrar como que você pode deixar, mano, teu som explodindo as caixas de som, mano Literalmente matando teu alto-falante de tanta pancada que vai dar, beleza? Então, bora pro vídeo Fala rapaziada, meu nome é JavisJ e vou mostrar pra vocês, como eu já disse ali na introdução do vídeo Como que a gente pode trabalhar com algumas técnicas de transientes Pra literalmente fazer a caixa de som bater mesmo, deixar teu som vivo, com energia, beleza? Se você já tá curtindo o tema desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal Que ajuda demais, a gente tá com uma meta de 100 mil inscritos até o final do ano E eu tenho certeza que você vai me ajudar Então, mano, já clica aí no botãozinho de se inscrever, beleza? Bom, rapaziada, se não me segue no Instagram, me segue lá, arroba JavisJ Lá a gente pode trocar uma ideia maneira pelos stories, pelo direct E também não esqueça que nos primeiros links aqui na descrição você tem Joy Beatmaker, Mix e Master na Prática e o Mestre da Produção, que é o combo dos dois Além de também ter o Beats e Business, que é uma formação mais profissional na área de produção musical Então, mano, a formação completa que tu precisa tá tudo nos primeiros links aqui na descrição, mano Não tem erro, você vai aprender a produzir com qualidade profissional, beleza? E agora sem mais delongas, rapazes Bora pra tela do FL Studio, vamos conversar sobre essa questão de transientes Bom, rapaziada, já tem alguns dias que eu tô querendo trazer esse vídeo aqui no canal E é um vídeo muito louco, cara, porque literalmente eu não quero fazer aqui um review Eu quero mais mostrar o jeito que eu tô utilizando um determinado plugin aqui Que, no caso, é o Spiff Pra muitos de vocês que já viram aí pela thumbnail Queria mostrar como é que eu tô utilizando ele Como é que ele funciona de uma forma mais básica E aí sim, se vocês curtirem, eu trago o funcionamento dele Um review completasso Novamente, gostaria de tá agradecendo ao Queson De que, mano, tá fortalecendo demais Muito obrigado mesmo, de coração É muito importante ver empresas grandes no mercado Que fazem plugins incríveis, que fazem softwares incríveis Tá confiando no nosso trabalho aqui E a culpa é de você aí que tá do outro lado me assistindo, beleza? Então, vocês são os culpados de eu tá podendo mostrar esses plugins incríveis aqui pra vocês E eu agradeço de coração também, beleza? Bom, rapaziada, de uma maneira geral, pra explicar pra vocês O que que o Spiff faz? Vocês tá vendo a carinha dele, cara? Que ele é, tipo, ele é o irmão, assim, completo do Softool A grande diferença aqui entre os dois É que o Softool trabalha como um supressor de ressonâncias E o Spiff, ele trabalha com transientes Tanto adicionando poder de fogo nesses transientes Quanto retirando É, pra eu explicar de uma maneira mais simples pra você Eu acho que é o jeito mais simples que eu posso explicar Um transiente forte é basicamente algo que tem um ataque muito rápido Um som que tem um ataque muito rápido Como, por exemplo, uma palma Ele tem esse pico, essa pancha inicial E depois vai tendo a cauda que vai caindo, né? Esse é um transiente forte Diferente de, se a gente estivesse tocando, por exemplo Um sintetizador que é aquele som mais ambiente Como um pad e tudo mais Que não tem um ataque forte de começo Consequentemente, um transiente extremamente mais baixo Beleza? Manipular esse transiente é manipular simplesmente O poder de ataque e o poder de release Do nosso áudio, né? Do inicial ali A pancada inicial que vai ter Isso daqui é, mano, magnífico pra você utilizar em baterias Principalmente Eu tô curtindo utilizar mais baterias Eu tô há pouco tempo com o plugin Mas tô curtindo muito utilizar Tô testando muitas coisas Quero, inclusive, trazer muitos outros vídeos pra vocês E o jeito que eu tô curtindo mais usar É esse jeito aqui, ó, rapaziada Tava aqui com o instrumental meu E eu tô adicionando ele na Master Já utilizando esse preset aqui, ó Master ADD Dynamics to Master Basicamente ele faz o quê? Ele adiciona um bom bust ali De transientes Na região mais grave Que é onde bate kick e ir away E também na região onde pega ali Um pouco do clap, do snare, né? Ou seja, a marcação principal E um pouquinho do hi-hat Cara, assim Teu beat literalmente Rula pra fora, mano E isso daí dá pra você utilizar No Master de uma música completa Dá pra utilizar numa bateria apenas Num drum buzz Enfim Cara, aqui eu tô utilizando Numa Master, né? Não dá pra chamar de uma masterização Mas tô utilizando um canal Master De um instrumental que eu vou postar, por exemplo Eu estaria indo postar no meu YouTube E justamente pra isso Pra deixar ele pulsando mais E aí eu vou mostrar sem ele aqui O instrumental Já tá batendo legal, né? Mas olha com ele, cara Olha a pressão que coloca Justamente por causa dessa curva aqui, ó E a marcação aqui, ó E o range shot Cara, é algo diferente, né? Fica diferente, né? Tem essa manipulação O mesmo a gente pode ter essa certeza Colocando no delta aqui Que você vê o que ele tá adicionando mais De bust nesses transientes Ó A punch inicial do kick ali A marcação do range shot E até um pouquinho de melodia Enfim, cara Surreal, né? O mesmo a gente pode fazer aqui, ó Mudando pra opção cut Só que a gente aí retira Essa parte de pressão Olha como ele perde todo o peso Toda a punch Ele fica um som mais nivelado Só com o release Só com a parte final do som Esse decay que a gente chama, né? Cauda, literalmente Pra mim o jeito mais legal de utilizar É o bust, né? Com certeza Já fiz alguns testes Quero testar muitas outras coisas Por isso que eu falei Que não era um vídeo review Quero ter mais munição aqui Quero testar ele em vários outros ambientes Pra trazer um vídeo review Se você quer que eu traga esse vídeo review Mano, deixa muito comentário Como eu falei É por culpa de vocês Que a gente tá tendo a oportunidade De testar esses plugins assim E outra coisa interessante que eu queria falar Eu trouxe esse vídeo em específico Porque muitas vezes O que você tá buscando na tua música Não é volume, cara Não é volume Não é só girar assim um knob de volume E achar que vai tá legal Muitas vezes você vai gerar distorção Você vai usar limiters Iters, compressores Que vai amassar teu som Mais do que ajudar Então talvez seja uma boa saída Se você começar a prestar mais atenção Nos teus transientes Tem outros plugins que trabalham com isso Tem outros plugins Inclusive tem da Isotope E tudo mais Que você consegue trabalhar os transientes Pra mim De uma forma tão clara Quanto o Spiff Não Pra mim o Spiff Cara, literalmente A interface ser muito parecida Com o Soft 2 Tem um motivo Porque é muito interativo É como se você estivesse trabalhando Num equalizador E isso te ajuda demais Demais mesmo Na hora que você tá trabalhando Com o teu áudio Facilita visualmente E isso reflete sonoricamente também Então é por isso Que eu trouxe Esse plugin aqui Mostrando o jeito Que eu tô utilizando agora Ele pra ele bater bem Pra eu poder postar esse beat Em algum lugar E ele chamar atenção De fato Sem grandes distorções Sem tochar volume Do áudio E acho que é um Um bom ponto de partida Pra gente tá Trabalhando com melhores pressões Ali no nosso áudio Fazer a nossa KRK Bater mais Beleza? Cara, se vocês querem Que eu traga mais vídeos Sobre, por exemplo Transientes Que é um vídeo Que eu ainda não trouxe Aqui no canal Mano, comente muito aí Se você quer que eu traga O review completo do Spiff Comente muito aí Tenho certeza Que vocês vão gostar dele Mas esse vídeo aqui É um pouquinho mais rápido mesmo Um pouquinho mais direto Pra eu mostrar Como é que eu tô utilizando Ele serve muito bem Pra você utilizar Como eu falei Principalmente em baterias Tô gostando muito De utilizar em baterias Nesse caso Que eu utilizei já Direto no canal Master Já pra fazer Uma finalizaçãozinha Do beat Mas nada me impede De utilizar, por exemplo Num drum buzz É... Em um... Um buzz de um instrumental Só Em uma música completa Numa Master Né... Claro, com muito mais cuidado Devido às proporções Mas Dessa forma Assim, num violão Que também tem bastante Transientes, né Num dedilhado Então Tem... Tem sim, cara Tem muito ponto de utilização Usar no middle way Bass lines Cara Enfim Kick Tem muito jeito De utilizar ele E eu quero testar Cada vez mais E agradeço novamente Ao que Sonjo De ter enviado ele pra gente Em breve vai sair mais vídeos Sobre ele no canal E eu espero que vocês curtam Beleza? Mas era Eu vou ficando por aqui Meu nome é Jovem CJ Falou Um... Tchau 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 E aí